E aí galera, beleza? A Capezena área, desafio de montagem de elenco, grandes confrontos desse final de semana e vamos rapidamente seguir para os 4 desafios que você precisa cumprir para conseguir todos os prêmios dos grandes confrontos desse final de semana Rapidinho, só lembrando para vocês, compareçam lá na nossa página do Facebook, facebook.com.br e mandem o link para um golaço que vocês tenham feito no FIFA 17 Eu vou compilar os gols mais bonitos e vou lançar um vídeo em março para vocês se verem no YouTube, no canal Capezeta Show de bola? Não esqueçam de dar aquela passada por lá Agora vamos focar aqui, Middlesbrough contra Oxford United Goleirão René, Pleguezuelo, Biel Company, Railo, Juan Oriol, Álvaro Garcia, Ceoane, Hector Justi, Ledson, Negredo e Sandaça Esse time vai sair para vocês por algo em torno de 7 mil coins Vamos para o próximo e o próximo é Cobbenhavn vs. Brondby Muito bom Esse time sai por 3 mil coins no máximo, a não ser que por isso comece a subir Mas vamos de frente agora para o próximo Elas Verona contra Ferrara Piacente, Pelitzer, Capeluzzo, Russo, Benedetti, Brig, Gustavsson, D. Guzman, Mazitelli Não sei o que aconteceu com a foto aqui do rapaz, mas é o ROG do Napoli O croata do Napoli, ROG e Inglese Esse time aqui sai por no máximo 4.500 coins no momento Daqui a pouco ele vai começar a subir de preço, então faça logo E o último O último é New York Red Bulls vs. Vancouver Whitecaps Goleirão Irving Watson Perrinelli Zavaleta Acosta Alex Silvinho Valery Peterson Nicolich E Mervo Esse time sai por 7.000 a 8.000 coins Belezinha? Então espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like aí embaixo Sigam a nossa página do Face e participem do nosso Que vai ser um concurso no final A gente vai eleger o gol mais bonito Nosso vídeo com os gols mais bonitos do FIFA 17 Dos inscritos do canal E fiquem com a gente Beleza, galerinha? Aquele abraço Até o próximo vídeo Fui! Tchau 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 Obrigado.